Eu quero trazer na tela pra vocês, então, a próxima notícia aqui que a gente informa pra vocês, ficando em tamanho menor também aqui, quando a gente lê, é sobre a Caixa Econômica Federal, né, então, o concurso da Caixa, novamente, pra quem estudou pra Banco do Brasil, a gente fala novamente, eu falei semana passada, durante a semana eu trago agora, então, o concurso cresce, então, por que que eu deveria estudar pro concurso da Caixa Federal? Porque eu acho que vai ser um concurso muito concorrido, ó, até início do ano que vem prevê presidenta sobre edital, então, o concurso vai sair também no primeiro trimestre, de janeiro a março, gente, olha só, é a tendência do concurso da Caixa, então, eu me dedicaria, muito claramente, a esse concurso, tá, se eu fosse da área bancária, porque é uma oportunidade muito grande, tá, então, se você saiu do concurso do Nordeste, Banco do Brasil, e teve um bom desempenho, ou teve um desempenho não tão bom, mas que você sentiu que a carreira bancária é pra você, então, eu me dedicaria pra esse concurso, até pelo tempo que você tem, então, você já tem aqui uma certeza, tá, antes nós se especulava muito sobre esse concurso da Caixa, agora eu tenho uma certeza que o concurso da Caixa vai ser realizado, e provavelmente no início do ano, então, você pode, por exemplo, pegar esse final do ano, nós temos aí três meses praticamente inteiros, outubro, novembro, dezembro, muitas pessoas não conseguem estudar nesse período que não tem o edital, por exemplo, da Caixa Federal, final de ano, confessa, muita coisa que você pode aproveitar se você quer ser bancário e já tá estudando, tá, aqui eu não tenho, eu tenho alguns cursinhos que eu coloco aqui em indicação, o link embaixo, mas o que eu digo pra vocês, cara, pra um concurso da Caixa Federal, nós temos vários cursinhos, né, que você pode comprar, adquirir, que vai de preparar muito bem pro concurso da Caixa Federal, tá, eu acho que a questão aqui é de você se dedicar mesmo, né, você comprar um material legal, né, e se dedicar nesses seis meses que forem até a prova, ou talvez mais, dependendo de quanto seja edital, se o edital sair em março, prova prova vai ser em junho, então, é uma ótima oportunidade pra carreira bancária, então, novamente, o que a gente fala, né, por que que eu estudaria pra esse concurso desde agora, por que que eu acho uma grande oportunidade, essa é a chamada da notícia, apesar do concurso em 2024, como eu disse, é uma grande oportunidade que a gente traz agora aqui no Mr. M News, tá certo? Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor, e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.